Música Durante a comissão de educação, deputado Tales Barreto entregou o relatório da CPI das universidades que apurou irregularidades no ensino superior do estado. Na manhã de ontem, a polícia civil deflagrou a operação Darcy Ribeiro que cumpriu 19 mandatos de busca e apreensão em instituições de ensino que estariam vendendo diplomas de curso superior. Os diplomas custavam em média R$ 1.200,00. O relator da CPI comentou a operação. Algumas denúncias que chegaram, nós já encaminhamos ao secretário de segurança pública, ao Ministério Público Estadual, que eram instituições que estavam dando o curso de graduação sem ter a estrutura necessária nem a autorização do MEC. E alguns que tinham, estavam fora do local onde poderiam ter esses custos. Então, nós já fizemos uma parceria muito grande com essas instituições fiscalizadoras do estado, em especial a UMP, e nós acompanhamos outra operação. Eu fiquei muito feliz até mesmo pelo próprio delegado responsável do primeiro DP em relação à operação e que ele citou que os documentos e alguns dados chegados foram feitos pela CPI. Eu acho que esse é o nosso trabalho, essa é a nossa dedicação. A CPI nasceu mesmo de uma reclamação de muitas pessoas que foram lesadas. O presidente da comissão, deputado coronel Adailton, falou dos desdobramentos da CPI e orientou as pessoas para não cair nesse tipo de golpe. Este relatório está sendo encaminhado para todos os órgãos competentes, quais sejam o próprio MEC, a fiscalização do MEC, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, para o governo do estado, o nosso presidente da Assembleia, para as providências que julgar cabíveis, exatamente para que possamos minimizar os prejuízos, o que essas entidades causam às pessoas, os alunos, as pessoas que buscam especialização. A alerta principal é para que qualquer pessoa que busque estes ensinos ou que sejam cooptados por essas entidades de ensino superior, porque na maioria das vezes elas fazem muita propaganda, inclusive foi detectada também propaganda enganosa, no sentido de captar os alunos. Oferecem baixos custos, oferecem cursos com poucas horas-aulas, muitas vezes no ensino à distância, que é realizado de forma irregular. E o alerta que fica é para que todo aluno que procurar, que é lógico, que é necessário, é importante que nós busquemos qualificação para as nossas atividades, mas que busquem entidades renomadas, entidades que tenham reconhecimento do MEC, reconhecimento do Conselho Estadual e do Conselho Nacional de Educação. Legenda Adriana Zanotto